E aí pessoal, que curte o canal Uber do Marcelo, Uber fora da curva, meu nome é Marcelo Ribeiro, motorista de aplicativo há 4 anos aqui na cidade de Porto Alegre. E gente, eu quero contar pra vocês, eu trabalhei muitos anos, ai bateu aqui, trabalhei muitos anos em loja de veículos, em concessionário, eu fui vendedor de carro, e é muito engraçado, quando tu é vendedor de veículos, o que acontece? Eu era vendedor de veículos novos, mas eu tinha que receber o carro usado na troca, e galera, isso me deu uma grande experiência, de saber o que era carro bom, o que era carro ruim, o carro que tinha mercado, o carro que não tinha mercado, e isso foi muito interessante, me deu uma grande experiência, até mesmo pra eu comprar os meus carros depois, tanto é que eu fiz grandes aquisições, sempre pensando no pós-venda, na economia, se valia a pena ou não. Então vamos lá gente, eu fiz uma lista aqui dos 5 piores carros, se em 2020, tu tá pensando em entrar pros aplicativos, se tu tiver um desses carros, às vezes é melhor tu vender ele, tu alugar um carro, do que sinceramente tu desvalorizar, ou tu já tem uma depreciação, ou tu tem um prejuízo muito, muito grande. E o primeiro carro da lista, eu vou falar pra você que tá pensando, antes, antes disso eu quero falar, o pessoal pergunta muito, Marcelo, que carro tu usa? Qual é o carro? Qual é a tua situação no transporte e aplicativo? Vou mostrar pra vocês aqui, até vou sair do carro um pouquinho, eu uso aqui um Prisma Joy 1.0, certo? Deixa eu mostrar aqui só pra vocês, Prisma Joy 1.0, branquinho, eu tô aqui no posto onde eu abasteço sempre, tá gente? Aqui no posto tem GNV ali, né? Então tá sempre em função esse posto. Prisma Joy branquinho, às vezes até a galera que me reconhece na rua, me reconhece no posto, dou um abraço aí pra todos os motoristas que vêm aí me dar um abraço aí. Então gente, esse é meu carro, certo? É o carro Prisma Joy, até agradeço muito, quem quiser um carro desses aqui, liga pro telefone que vai estar na descrição do vídeo, inclusive, se não me engano, semana que vem eu vou estar na Move lá, eu sempre dou uma palestra, agenda aí tá gente? Agenda, eu vou dar uma palestra pro pessoal lá da Fernando, da Move, mostrando lá como é a minha experiência com a Move Partners, que é a locadora que patrocina o canal aqui. Mas vamos lá então, gente, sem mais delongas, milongas, como diz o Galdério, cancioneiro, o primeiro pior carro, gente, esse carro ele é muito interessante, sabe por quê? Porque ele é assim, na minha opinião, ele foi um dos carros assim que mais teve depreciação, o C4 Palace, ele diz, olha só gente, você comprava um C4 Palace, é um baita carro, né? Um banheirão, é um baita carro, confortável, mas tu comprava ele, ele saía da concessionária e já tinha 40% de desvalorização. Era incrível, incrível como desvalorizava esse carro, ali nos anos de 2010, 2012, o carro desvalorizava pra caramba. Eu vou contar uma historinha rápida desse carro, uma vez, né, quando eu já tava há um ano e meio, se não me engano, quase dois anos nos aplicativos, o meu ex-gerente, né, vou mandar um abraço aí pro Silvestre, ele tinha esse carro, e ele chegou pra mim e disse, pá, Marcelo, vou começar nos aplicativos, o que que tu acha? Tá, qual é o carro que tu tem? Eu tenho um C4 Palace. Caraca, mano, o que que tu vai fazer com isso? Não, cara, tô pensando em botar um GNV. Não, não faz isso, não faz isso. Pô, teu carro já não vale porcaria nenhuma, já consome, já... Cara, se tem muita quilometragem, ele só vai te dar problema. Não faz isso, cara, não faz isso, vai botar, a gente vai desvalorizar mais ainda, a chance de tu passar mais tempo na oficina com o GNV ainda é muito maior. Falei isso pra ele, eu acho que ele entendeu o recado e comprou outro carro depois, né. Hoje ele faz Uber Black, cara, manda um abraço pra ele de novo aí. Silvestre faz Uber Black em Porto Alegre com um Ford Fusion, um pretão aí, eu já via nas redes sociais dele. Um abração aí. Gente, então, esse é um dos piores carros, se tu tem esse carro, se tu anda com esse carro, é um carro que ele gasta, ele tem manutenção cara, ele dá, olha, não é que vai dar muito problema, mas é tudo, peça é muito caro, então o teu carro, ele não pode te dar, fica parado, ele não pode ficar na oficina, é isso que eu quero dizer pra vocês. Então, o C4 Palace é o primeiro da lista dos piores carros. Vamos lá, então. Segundo carro, gente, eu vou falar pra vocês, é o Lifan. Cara, olha só o Lifan, um carrinho pequenininho, ele era uma cópia do Mini Cooper, era muito engraçado, tinha uns que tinham até a bandeira da Inglaterra em cima. Então, o Lifan é um carro que, o carro assim em si, é um carro bacana, tudo, só que é uma cópia do outro, peça, manutenção, entra na mesma conversa do C4 Palace, só que ele é muito mais econômico, claro, né, do que o C4 Palace. O Lifan, gente, o Lifan é um carrinho assim, cada vez que eu falo, meu Deus, como é que as criaturas podem copiar? Não se cria nada nesse mundo, né, tudo se copia. Então, tá aí o segundo carro da minha lista, é esse aí o Lifan. Terceiro carro, ah, vai ter um amigo meu que vai brigar comigo agora. Vou contar a história desse carro, as experiências que eu já tive com esse carro. O Jack J3, Jack Motors, A Jack, quando veio para o Brasil ali também, em meados de 2010, né, veio com uma proposta revolucionária. Eles vendiam um carro, gente, com banco de couro, com roda de liga leve, com um monte de coisa, com vidro elétrico nas quatro portas, e o carro deles era o seguinte, eles vendiam a R$ 35 mil, era bem abaixo, assim, era o preço, tipo, mais barato do mercado para a época. Por exemplo, tinha o CNL, que era R$ 35 mil na época, que comprava nessa faixa de preço, né, um carrinho completo, assim, né, era um carrinho 1.0, bacana, e tinha esse carro, o J3. Era um carro muito bom, um carro econômico, porém, eu brinquei, né, que um amigo meu vai brigar comigo, o grande Thomas aqui de minha mão, que ele dirigiu anos, esse carro começou nos aplicativos com o Jack Valente dele. Só que por que esse carro, na minha opinião, ele é um dos piores carros para você começar? Não estou dizendo, ah, crítica vai vir, né? Vai vir e vai dizer, ah, Marcelo, tu está chinelhando os carros. Não, não estou chinelhando, gente, estou dizendo que em algum momento, esse tipo de carro, ele vai ser um mau negócio. Seja na manutenção, seja no consumo, seja na revenda, em algum momento ele vai ser um mau negócio. É isso que eu quero dizer para vocês. Propagou R$ 35 mil, e quando eu fui fazer uma avaliação desse carro, o que que houve, gente, quanto deram nesse carro? Um carro novinho, eu acho que tinha pouca quilometragem. Lá na loja onde eu trabalhava, eles pagaram R$ 19 mil no carro. O carro tinha um ano de uso, gente. Bom, o cliente só faltou me mandar longe, né? E eu disse, cara, mas é, tu quer um carro desses aí, perde, perde, mas tem uma desvalorização muito grande, né? E os caras brigavam comigo, né? Vamos lá para mais um carro agora. Só os cacos, né, gente? Cherry Kekê. Esse aí, gente, pelo amor dos meus filhinhos. Cherry Kekê é um carrinho pequenininho, um Kinder Ovo. Só que assim, ó, gente, ele também tem, pega ele barato, entra na mesma questão do Jack Motors. É um carro bom, econômico, é. Só que assim, a questão de segurança, tá, gente? Para mim, segurança é primordial. Segurança é zero nesse carro. Em algum momento, tu acaba perdendo. Na hora da desvalorização, nossa, na hora de depreciação dele, na hora de revender, esquece que tu vai pegar alguma coisa nesse carro. Então, o quarto carro da minha lista, e agora vamos para o último. Gente, essa é a história desse carro aqui, é muito, muito bacana. Renault Symbol. Olha só, gente, Renault Symbol, ele foi um dos fracassos de venda no Brasil. Foi um dos carros que menos a Renault vendia no Brasil, para vocês terem uma ideia. Vou ficar mexendo aqui, porque eu acho que está com pouco espaço de memória aqui a minha gravação, né? Mas, o Renault Symbol, ele foi um dos carros, assim, que menos tinha revenda. Era um carro que, cada vez que a gente ia trocar esse carro, ele tinha uma depreciação gigante. Mas, era um carro bom, era um carro que tinha um espaço interessante, era um carro econômico. E, gente, vou dizer para vocês, esse tipo de carro, era um carro que ninguém gostava. Na hora da gente trocar ele, a galera, assim, tocava lá embaixo também. Então, pessoal, o que é que vocês acharam da minha lista? Acharam interessante? Concorda? Não concorda? Escreve aí, escreve aí nos comentários, diz a tua opinião. Tem algum desses carros aí? Já me fala aí, não, Marcelo, não concordo, concordo, não concordo. Fala aí também, que a gente vai debatendo aí o assunto, certo, pessoal? Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo, fora da curva! Tchau, tchau!